Lisboa é uma cidade muito antiga que integra ou esconde vestígios de várias épocas. A Baixa Pombalina foi construída sobre sucessivas camadas de terra, escombros e outros restos que cobrem a antiga Olícipo, a Lisboa Romana. Raramente a vemos, mas ela está aqui, debaixo dos nossos pés, sendo revelada pela arqueologia. O Rocio guarda, na sua forma alongada, a memória de um dos mais emblemáticos e monumentais edifícios da cidade romana, o circo. A descoberta aconteceu durante as obras do Metro, quando se detectou parte da Sepina, a estrutura central da vasta arena, cuja superfície estaria a seis metros de profundidade do chão que hoje pisamos. Neste circo eram realizados espetáculos públicos destinados a toda a população, muitas vezes associados a momentos festivos, como seria o caso do aniversário do Imperador. Da tribuna, os representantes de Roma davam indicação do início dos espetáculos que se prolongavam ao longo do dia. Corridas de carros puxados por cavalos, lutas de gladiadores, caçadas a animais ou execuções humanas por feras lançadas à arena. Era dos cárceres, mal se abriam as portas, que velozmente partiam os cavalos. Multidões encheram este circo, vivendo intensamente os espetáculos de que se destacavam as corridas de bigas ou quadrigas, carros puxados por dois ou quatro cavalos. As corridas eram exaltantes e perigosas durante as sete voltas à pista. A velocidade era alucinante e no despique dos duelos, os acidentes eram muitas vezes mortais para os condutores. Não se sabe quantos milhares de espectadores podiam encher estas arquibancadas, mas seguramente era aqui que aconteciam importantes eventos da vida social, religiosa e de lazer de Olícito, tornando estes espetáculos instrumentos políticos de difusão da ideologia imperial. Construído há quase dois mil anos, onde hoje se situa o Rocio de Lisboa, dele encontram-se vestígios enterrados que a arqueologia encarregará de revelar com o maior detalhe. Com este emblemático monumento, a cidade afirmava-se como uma das mais importantes do Ocidente do Império Romano. Este foi um espaço de coesão social da comunidade que habitou este território, que mais tarde se tornaria Lisboa. Ocidente do Império Romano. 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 Ocidente do Império Romano.